Os falcões são predadores aéreos impressionantes, conhecidos por sua incrível velocidade, visão aguçada e habilidades de caças precisas. Esses predadores são mestres na arte do ataque aéreo. Eles caçam uma grande variedade de aves, utilizando táticas de emboscada e voo rápido para surpreender suas presas. Quando um falcão localiza sua presa, ele mergulha em alta velocidade, atingindo impressionantes 300 km por hora, o que torna sua investida quase impossível de ser evitada. Diversas aves fazem parte da dieta dos falcões, desde pequenos pássaros como pombos e pardais, até aves maiores, como patos e galinhas da Angola. Nem mesmo a resistente galinha da Angola escapa da mira de um falcão. Apesar de serem aves terrestres robustas, elas ainda são vulneráveis ao ataque aéreo. E nesse caso, uma pessoa filmou um momento impressionante, envolvendo um falcão e uma galinha da Angola. Esse é um momento inacreditável, que um falcão foi visto logo após capturar uma galinha da Angola. A galinha tentou fugir, mas foi inútil. O falcão foi extremamente rápido e cravou suas garras na galinha da Angola, que não conseguiu nem mesmo mais se mexer. Ali mesmo, a pobre galinha acabou sendo morta e devorada pelo poderoso falcão, que é um dos melhores predadores do mundo. Dessa vez, mesmo essa galinha sendo extremamente rápida e ágil, ela enfrentou uma das aves mais rápidas do planeta e acabou pagando com sua vida. Dessa vez, o falcão foi um falcão.